Qualquer pessoa que defenda o PT nesse momento, você é burra! Burra! É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante. Quero dizer, as igrejas não têm que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas. E eu estou aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti sim. A história dos fundamentais da gente é estimular uma nota de graça. A gente tem que acordar todo dia. E a rei, a gente for lá o patrão. Portadora de... Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos! Liberdade de expressão. Um dos maiores discursos da esquerda progressista. Mas também sua maior contradição. Aqueles que gritam por liberdade são também os donos dos cancelamentos. Os verdadeiros ditadores da liberdade. Eles ditam o que é liberdade de expressão quando atacam alguma religião, classe, cor ou gênero. Esse caso é permitido. A cantora Luiza Sonza é acusada de racismo e está sendo processada por uma mulher e tudo aconteceu em uma pousada em Fernando de Noronha. Nossa, Luiza Sonza, você está sendo processada por racismo e nenhum daqueles perfis de fofoca estão falando nada a respeito? É curioso porque quando eu e outros colegas fazemos piadinhas, eles não param de disparar assassinato de reputação em massa. É sério que você pediu pra uma negra que não conhece pegar água pra você e foi processada por racismo e os influenciadores justiceiros sociais da sua agência estão caladinhos? Porém, quando são expostos e questionados, buscam censurar os meios de comunicação. Este fato fica mais claro a cada declaração de Lula, reafirmando a regulamentação das mídias. Quando votar, pode ter certeza que se a gente votar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. Lula também, quando foi presidente, decidiu caçar o visto de um jornalista norte-americano, William Larry Potter Jr., por uma reportagem que criticava o então presidente da república. Mesmo sem o poder da nação nas mãos, Lula recorre ao TSE, que endossa fake news do PT e censura a Gazeta do Povo, como afirma o próprio portal de notícias. Falam tanto das sombras do passado rondando o Brasil, do perigo de voltarmos a viver sob ditadura e fingem não perceber que a ditadura 2.0 já está implantada e atuando a todo vapor. Estamos sob censura, sendo cerceados em nosso direito mais básico, que é o de expressar o que pensamos. Censura por ordem judicial, atendendo a pedidos de advogados do PT, que mentem no processo. A pedido do PT, um ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, censurou 30 publicações do Facebook e Twitter. O pedido de censura, acatado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se referia a uma reportagem que citava o apoio de Lula à ditadura de Daniel Ortega, afirmando ser fake news algo que o próprio site oficial do PT noticiou. O Brasil Paralelo também denuncia pedido de PT ao TSE para censurá-los juntamente com outros 33 perfis. O Partido dos Trabalhadores está tentando censurar a Brasil Paralelo. Com o objetivo de nos censurar no Twitter, o site G1 noticiou que o PT entrou com uma representação no TSE, onde apresenta acusações falsas contra a empresa. Na lista elaborada pelo partido, constam mais de 33 nomes, incluindo parlamentares, empresários, jornais e influenciadores. E o mais irônico e contraditório é ver o partido que se diz laico e apoiador de todas as religiões pedir ao TSE a remoção de posts de um apoiador satanista. Gente, acabei de entrar aqui no TikTok e tive a notícia de que o STF derrubou todos os meus vídeos de apoio ao Lula. Com a ligação de Lula, aciona TSE contra vídeo que o associa a satanismo. Agora, que liberdade de expressão é essa que essa suposta esquerda defende que nós, como luciferianos satanistas, não podemos apoiar o nosso candidato, gerando mais e mais e mais preconceitos em cima de nós? A esquerda não possui princípios, apenas um plano de poder. Não importa quem precisarão calar ou censurar, nem mesmo as mentiras que precisarão contar para enganar o povo, como a tal falsa inocência do Lula. O partido insiste em promover a censura contra conteúdos críticos ao ex-presidente e foi condenado por unanimidade em três instâncias e preso por corrupção em 2018. A lista de conteúdos removidos a pedido da campanha petista cresce a cada dia. Nas últimas semanas, foram excluídas por ordem judicial diversas postagens que relatavam as conhecidas acusações de vínculo entre o PT e o PCC. Também foram removidos conteúdos que investigam as possíveis ligações do partido com o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Notícias que vinculam o apoio publicado pelo próprio partido ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, foram perseguidas como se fossem falsas. Escondem seu viés socialista e comunista, mas estão trabalhando nisso há muitos anos. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil e tal. Decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista, que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos? 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. E se você permitir, o objetivo deles será cumprido. Divulgue este vídeo antes que ele seja...